4 toneladas de drogas foram incineradas na manhã de hoje pela Polícia Federal do Amazonas. A incineração ocorreu na empresa Amazon Clean, no Distrito Industrial 2, zona leste da capital. De acordo com a PF, a maioria das drogas era maconha, do tipo skunk e cocaína. E é resultado das ações da Polícia Federal entre 2017 e 2018 em todo o Estado. E a polícia prendeu em flagrante agora à tarde três homens que aplicavam o golpe do tijolo. Esse crime não é novo em Manaus, mas a população acaba atraída pelo baixo valor do produto. Com exceção do Francisco Odilon, este do meio, os outros dois presos já têm passagem pelo mesmo crime. Adriana Oliveira foi detida uma vez e o motorista Sérgio Miranda outras quatro, sempre pelo golpe do tijolo. Coloco no OLX, num preço muito abaixo do mercado, onde eles dizem lá no anúncio que acima de dois milheiros de tijolos, sai a 300 reais. O valor é muito abaixo do preço de mercado. Segundo o sindicato das empresas cerâmicas do Amazonas, o milheiro em lojas credenciadas custa 500 reais. O ponto alto do golpe acontece na entrega dos tijolos. É nesse momento que os integrantes montam a pilha e aí deixam espaços como esse, em cada linha. Isso garante a eles que cerca de 200 a 300 tijolos não são descarregados. Mas o consumidor só vai descobrir isso mesmo depois que eles vão embora e aí fazem a conferência. Geralmente, um milheiro que é comprado só é entregado um terço do material. Segundo a vítima da quadrilha presa, essa seria a segunda compra com os suspeitos. A gente comendo uma quantidade, a gente paga, eles vão embora e na hora de conferir nós mesmos, na hora de arrumar, a gente vai ver lá, não tem aquela quantidade. O tijolo vendido pertence à cerâmica Bela Vista de Iranduba. Os presos foram autuados por estelionato e associação criminosa. Mas a prisão deles não coloca fim neste tipo de golpe. Até porque sempre tem gente disposta a pagar mais barato por um produto com preço tabelado. E o alerta aqui é o alerta para as pessoas que comprem de material de construções que seja certo, com nota fiscal, tudinho direitinho. Porque vão cair no golpe justamente, porque são uma quadrilha. O barato pode sair caro. E pode mesmo, viu? A campanha eleitoral de 2018 já começou e com ela a corrida do Tribunal Regional Eleitoral para que os candidatos e representantes fiquem atentos à prestação de contas. Teve até treinamento neste sábado, viu? Rodrigo Lima tem experiência em campanha política. Trabalha na área há 10 anos. E reconhece que mesmo sabendo as normas, tem sempre candidato que tem problemas ao fechar a prestação de contas. A prestação de contas sempre é um problema de final de campanha, né? É o momento que nós mais trabalhamos e é a pós-campanha. E por isso nós estamos hoje aqui participando desse treinamento. É muito importante essa parceria do Tribunal Regional Eleitoral com os partidos e representantes partidários, escritórios de contabilidade, porque pelo menos a gente tirou todas as nossas dúvidas. Mais de 100 pessoas participaram do treinamento do TRE. Eles tiveram informações sobre arrecadação, gastos e prestação de contas. Tudo isso para deixar o candidato sem dor de cabeça alguma no final da campanha. Até porque se ele ganhar e ele não prestar contas, ele pode não assumir o cargo. O coordenador de controle interno do Tribunal Regional Eleitoral explicou a importância de ficar ciente sobre os temas. A fim de evitar excesso de diligências e atrasos na análise da prestação de contas. E com isso podemos cumprir nossos prazos, o que seria bom para todos nós, né? Saber que está todo mundo com sua conta aprovada ou que está faltando alguma coisa o mais rápido possível. A Fabiana é contadora e disse que orientar sobre o assunto nunca é demais. E repetimos muitas vezes as mesmas coisas para que não tenha dúvidas. Em relação aos procedimentos. Mas em relação aos fatos específicos, eles sempre continuam entrando em contato conosco todo o tempo que precisam. Além dos representantes e candidatos que vão participar do pleito deste ano, outros interessados estiveram presentes. A Amarilha é estagiária e aproveitou para entender melhor esse assunto, já que trabalha em um escritório jurídico que também faz atendimento nessa área. Estou achando muito interessante, importante, principalmente para as pessoas que estão ajudando agora na campanha, atualizando as informações dos candidatos. Uma das mudanças para esta eleição é que a prestação de contas deixa de ser feita com papel. A novidade maior vai ser a entrega, não vai ter entrega física, mas a entrega dos documentos não serão via PJE, vai ser via sistema de prestação de contas de campanha mesmo, criado pelo TSE. E uma igreja evangélica fez uma programação especial para a garotada neste fim de semana. O projeto atende crianças carentes do Parque Riachuelo. Os gritos são de alegria. Meninos e meninas, olhares atentos. Eles fazem parte do projeto social da Igreja Congregação Batista da Ressurreição, no Parque Riachuelo, zona oeste de Manaus. As crianças são de famílias carentes do bairro. Era para ser um dia de programação normal, mas foi de surpresas para os pequenos. É que a igreja fechou parceria com uma organização norte-americana, a Samaritan's Purse, que significa Bolsa Samaritana. Eles entregam caixas de sapatos cheias de presentes para mostrar o amor de Deus às crianças carentes de projetos por todo o mundo. O pastor Bill Stacey veio dos Estados Unidos para participar da festa. Ele acompanhou de perto a entrega dos presentes. Perguntei, o que o senhor sente ao ver as crianças recebendo os brinquedos? Ele nos disse que teve a oportunidade de trabalhar no Japão, Indonésia e na Holanda, e agora aqui no Brasil. E para ele é um privilégio em saber que maior parte dessas caixas, ele ajudou a confeccionar. O projeto atende hoje cerca de 70 crianças que frequentam a igreja todos os dias. Aqui elas têm aula de reforço, brincam, mas acima de tudo, aprendem a palavra de Deus. Corre! Evandro de 11 anos está no projeto desde 2015, e ele fala que evoluiu muito durante esse tempo. Eu acho o projeto muito legal, por causa que eu nunca fui para uma igreja assim, por causa que antes eu não podia sair de casa, não podia fazer nada, só podia estar dentro de casa assistindo. Aí eu falei, pai, vambora se mudar para cá, por causa... Aí ele falou, meu filho, vambora por causa que... Aí eu falei, pai, eu posso ir para a igreja? Ele falou, pode. Mas desde esse dia eu conheci me emocionar e se alegrar. Vitória é mãe do Asaf de 6 anos, e para ela o projeto tem mudado a vida do filho. O conhecimento da palavra de Deus aprendeu a ser mais humano, mais humilde com as outras crianças, e tem aquela preocupação de todos os dias em casa ler a palavra de Deus, porque a igreja cobra isso. Ela ensina as crianças nesse desenvolvimento, não só na igreja, mas que nós, os pais, possamos continuar com esse trabalho em casa. Então ele nos cobra. Mãe, é hora de orar, mãe, é hora de ler a lição. É nos sonhos das crianças que se renovam as energias para a realização do projeto todos os anos. Para o Zenildo, isso não tem preço. É a oportunidade que nós temos de compartilhar o amor. Essa é a mensagem que Deus nos deu, através do seu filho Jesus Cristo, para compartilhar. A solidariedade ainda é uma das formas mais simples de demonstrar o amor, pago em cada olhar e cada sorriso das crianças. O Jornal em Tempo fica por aqui. Uma boa noite para você e até a próxima. Agradecimentos. 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 Legenda por Sônia Ruberti